Aí quando eu abri a empresa em 2005, passou um ano, dois anos, aí um amigo meu falou que tinha um clientezinho que ele veio trabalhar comigo, ele falou, então vem, então. Aí abrimos o escritório aqui na frente, que é a recepção hoje, e ele ficou ali. Ele tinha um clientezinho de Antonina, às vezes tinha serviços ele não tinha. Então em 2008, eu fui atrás de uma pessoa para trabalhar aqui comigo, um comercial, já que tinha uma carteira de cliente, conhecia o lugar dele, ele veio e começou a fazer o comercial aqui. Então eu comecei com ele também, e as coisas foram indo. Hoje nós temos aproximadamente 100 funcionários, entre motorista, pessoal do escritório, manutenção, e nós temos aí caminhões perto de 50. e carreta mais um tanto, na verdade nós temos um total de equipamento, mais de 100 equipamentos, somando tudo. Então o nosso segmento hoje é um segmento de container e também algumas cargas soltas também. Faz aqui o cross-lock no nosso pátio, nós tiramos do container e põe para o caminhão, tiramos do container e põe para o container. Trabalhamos com armazenagem também de mercadoria, carga fracionada, carga dedicada, mas é tudo carga de importação e exportação, tudo que sai do porto. Temos uma filial também no porto de Itapuá. E atendemos todas as portas aqui de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, que é o porto de Santos.